Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SW9. Hoje eu vou contar para vocês, eu vou apresentar para vocês um serviço da internet chamado JSFeedle. Eu pesquisando na internet encontrei três aplicações principais para esse serviço. A primeira delas seria, por exemplo, você está desenvolvendo algum script, alguma aplicação de JavaScript, só que no meio do seu desenvolvimento você acaba encontrando o erro, não consegue resolver esse erro. Então uma opção seria você publicar esse seu script no JSFeedle e compartilhar esse link dentro de algum fórum que você está habituado a utilizar. Com isso os desenvolvedores vão conseguir acessar o seu link do JSFeedle, fazer os testes necessários para tentar identificar o problema e te ajudar a resolver e você prosseguir com o seu desenvolvimento. Uma segunda aplicação seria você, ao invés de precisar instalar um servidor web local, você publicar a sua aplicação, o seu script no JSFeedle para fazer os testes, para apresentar eles para algum amigo ou para o próprio cliente. E uma terceira aplicação seria você utilizar o JSFeedle para, por exemplo, você desenvolver uma biblioteca de geração de gráfico, de barras ou gráfico em formato de pizza e você quer divulgar essa sua biblioteca para outros desenvolvedores, para eles utilizarem e de repente você tem uma biblioteca pública. O que você faz nesse caso? Você desenvolve a sua biblioteca, publica ela no JSFeedle e dentro do JSFeedle você cria algum script para simular a utilização dessa biblioteca. Algumas funções básicas, na verdade um demo. Com isso, os desenvolvedores que estiverem interessados, eles vão pesquisar no Google, achar esse seu script, vão conseguir testar ele no JSFeedle e se tiver interesse eles conseguem. copiar esse código, criar um fork para fazer uma melhoria ou para criar novas versões da sua biblioteca de geração de gráfico e com isso eles vão conseguir utilizar a biblioteca recém criada por você. O que eu vou fazer agora, eu vou explicar passo a passo como você cria um script dentro do JSFeedle e publica ele para outras pessoas utilizarem. Então o primeiro passo é você entrar no site do JSFeedle ou então se eu entrar no Google lá, eu vou digitar JSFeedle Vou clicar no link principal aqui que aparece no Google Tá bom. E aí E aí Essa é a tela principal do JSFeedle Então eu tenho por exemplo aqui a caixa de HTML Onde eu vou colocar códigos HTML A área onde eu vou colocar códigos CSS Para a geração dos estilos Para a parte visual do script da sua aplicação E logo abaixo aqui eu vou ter Onde eu vou colocar o script Javascript que você for criar E do lado direito Eu tenho a área do resultado Onde vai aparecer O resultado do seu script E a renderização da sua página HTML Para trabalhar com o JSFeedle Você tem duas opções A primeira é você trabalhar sem estar logado Sem criar um usuário E a segunda opção é você estar criando um usuário Logar e você conseguir gerenciar melhor os seus scripts Eu vou, para dar continuidade ao vídeo Eu vou estar criando um usuário Eu acho melhor para a gente estar gerenciando E eu mostro para vocês como é que isso funciona Então eu venho aqui em Sign In Sign Up E aqui eu vou criar uma conta para mim Vou colocar um e-mail O username É com ele que você vai estar logando No seu serviço JSFeedle Uma senha E aqui é um captcha Que é para identificar se você Se é um robô que está querendo Logar no serviço Ou se é uma pessoa realmente E aí E aí Após o login ele vai me abrir a tela de perfil, eu posso preencher com algumas informações que eu acho necessário, como primeiro nome, último nome, localização, nome da companhia, etc. Aqui eu só vou deixar o meu e-mail, vou deixar as configurações padrão aqui, e eu vou salvar. Pronto, o que eu vou fazer agora, eu tenho aqui um public dashboard, onde a partir do momento que eu tenha algum fundo criado aqui, ele vai me listar nessa área. Como eu não tenho nenhum, aqui ele pede para criar, mas o que eu vou fazer, eu vou criar o primeiro script aqui clicando no link editor. Como eu havia comentado com vocês, essa é a tabla principal, na verdade é uma ideia para desenvolver os scripts em HTML, CSS e JavaScript. Aqui nessa primeira área aqui eu tenho os HTML, eu vou deixar aqui padrão HTML5, eu poderia selecionar outros padrões aqui, HTML4.0 ou XHTML, vou deixar HTML5, versão 5. Aqui no CSS eu vou deixar padrão, porque nesse script eu não vou trabalhar com CSS, então deixo ele como padrão mesmo. Em JavaScript eu tenho duas opções, ou eu posso configurar uma biblioteca JavaScript, que é disponível aqui, então eu tenho o Angular, XTJS, o que mais aqui que eu posso ver aqui, o jQuery. eu vou deixar essa opção aqui como non-library-pure-js, porque eu vou criar, eu vou incluir duas bibliotecas para trabalhar com esse script, AngularJS e jQuery. Para isso, o que eu faço, eu venho aqui em external resource e vou adicionar aqui em formato o HTTP, né, o URL, as minhas bibliotecas JavaScript. Então, em primeiro lugar eu vou adicionar o jQuery. Então, eu venho aqui no site do jQuery, jQuery CDN, vou pegar a opção aqui, a minify, aqui ele me mostra o código, o código inteiro para adicionar o script na minha página, eu vou pegar só o endereço que eu preciso, vou colar, e pronto, a biblioteca jQuery já está adicionada à minha IDE. O próximo passo é incluir a biblioteca AngularJS. Vou fazer o mesmo processo, vou ver no site do AngularJS, e me tem aqui o cdn do biblioteca, do framework. Vou dar em salvar, aqui tem um erro, vou dar um remover, vou incluir no aspas aqui. Pronto, eu tenho um jQuery e tenho um angular associados à minha IDE. Um ponto importante aqui, nesse menu na lateral esquerda, eu tenho o fio do Menta que eles falavam, aqui é que você pode colocar o nome do seu script e uma descrição padrão do script. Aqui se você colocar o nome do seu script, ele vai se tornar público. Então qualquer desenvolvedor que estiver procurando aí em buscadores na internet, ele vai conseguir localizar o seu script. Se você deixar o título em branco, aí não, ele está na privado, as pessoas só vão conseguir acessar o seu script se você divulgar a URL do script para as pessoas. Então aqui eu vou deixar, eu vou deixar ele público, o que eu vou fazer, eu já tinha um fio pronto, eu vou me basear no script que eu já havia criado, eu vou colocar da mesma maneira aqui, eu vou copiar o título, vou copiar a descrição e vou clicar no save. Então vai ser a primeira versão que eu vou estar criando do meu script. A partir das próximas versões, tudo que eu for alterando, eu vou clicando em update. Então eu já criei aqui o título, a descrição, já as bibliotecas externas que eu preciso utilizar. Aqui embaixo eu tenho um Ajax request, se você tem alguma API, você precisa fazer alguma chamada, então não cabe nesse tutorial explicar como que a gente pode estar trabalhando com isso. Eu vou criar um script simples aqui. Na parte de cima, no menu mesmo do Jfeed, eu tenho aqui o botão run. Quando meu script estiver pronto, eu clico em run para ele rodar propriamente o script e eu verificar o resultado. O fork, se eu quiser separar a minha aplicação, criar duas versões base do meu script. O Tide, que é se você quiser organizar o seu código, às vezes ele está sem alguma tabulação ou sem padrão de identação. A parte colaborativa, que é bem interessante, porque eu posso compartilhar esse script com outras pessoas. E tanto eu como os outros desenvolvedores estão trabalhando de forma paralela. Eu até clico aqui só para mostrar como é. De forma básica como que isso funciona. Hoje eu vou ter um menu onde eu posso estar adicionando os usos aqui no armazinho. Aqui ele dá um vídeo de como fazer. Mas, por exemplo, para cada colaborador que quiser trabalhar em conjunto, eu divulgo essa URL aqui. E é legal que eu posso estar também, de repente, marcando uma call com os colaboradores, conversando real-time com eles. Ou então, mandando as mensagens. E há uma outra opção também, a versão do script embutido. Como que funciona isso? Eu criei o meu script, ele já está pronto. E eu queria, quando eu tenho um site de tutorial de JavaScript, eu queria incluir esse meu script na minha página da internet. Então, o que eu faria aqui? Eu escolheria o que vai ser exibido na minha página. Então, vai ser exibido o código, uma parte do código JavaScript, HTML, CSS e o resultado. E aqui eu vou ter o script que eu vou ter que adicionar lá no meu HTML. Depois que eu tiver terminado o meu script, eu vou mostrar para vocês um exemplo real de como a gente pode estar fazendo isso. Então, agora em si eu vou construir um script, eu vou colocar o trecho HTML. Eu estou colocando um simples input aqui com o ID, do tipo dele, do tipo botão. Não vou colocar o código CSS. E eu vou colocar o meu código JavaScript, que na verdade está combinando uma parte em Angular e uma parte em HTML. Pronto, meu script está ok. Eu vou dar um update para ele atualizar o código. E vou clicar em rodar. Como vocês podem ver, o resultado da minha execução aqui mostra um botão. E se eu clicar em um botão, o comportamento dele vai ser mostrar essa mensagem. Sob.js feed.blogsw9 Agora eu vou ter condições de mostrar para você a questão do código embutido. Vamos supor que eu queira colocar o código embutido nessa área aqui do meu HTML. Então, aqui eu vou ter a opção de mostrar o código JavaScript, HTML, CSS e o resultado. E para esse vídeo eu vou sugerir a utilização do iPhone. Então, eu venho aqui em utilização do iPhone. Eu vou copiar o código gerado. E vou colar na área HTML. Feito isso, eu vou clicar no botão Update. E em seguida no botão Update. E em seguida no botão Live. Como vocês podem ver, o código embutido foi exibido aqui na página HTML com as opções de exibir código JavaScript, HTML, CSS e Services. E permite você também clicar no botão de edição para editar o seu vídeo. Bom pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Vejo vocês até breve no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até logo. Tchau. 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 Tchau.